Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por sua palavra e pelo caminho do reino que Ele tem dado para nós. O reino de Deus não é uma questão de futuro apenas, mas é algo que precisa ser vivido hoje por cada um de nós. E depois que aprendemos um pouco mais sobre o viver dos filhos de Deus e o aspecto que o reino tem nesse viver, nós precisamos ser impactados e ter uma vida digna do chamamento do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar essa semana. Hoje vamos ler Mateus capítulo 24 versículo 14 que diz assim E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Preste atenção que ao falar do evangelho do reino, o Senhor Jesus usa uma palavrinha muito importante. Ele diz este evangelho e será pregado este evangelho. Então na verdade, Ele está se referindo aqui, as palavras que Ele falou anteriormente a esse versículo. E é sobre isso que nós vamos falar essa semana. O que é este evangelho do reino? A partir do versículo 4 de Mateus 24, o Senhor começa a descrever o que é esse evangelho do reino. Ele diz assim E vê de que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então o Senhor começa a descrever esse evangelho do reino, mostrando que essa palavra tem um objetivo. Nos mostrar a verdade, nos mostrar profeticamente o que irá acontecer e nos conduzir ao arrependimento. O evangelho tem como primeira função levar o pecador ao arrependimento. Por isso que ao iniciar o seu ministério, a primeira palavra que Jesus falou foi arrependei-vos. Por isso que não podemos continuar tendo uma vida frouxa, relaxada ou sendo a mesma pessoa. Não, nós precisamos ser pessoas que todos os dias experimentam o arrependesse, o voltasse ou o convertesse a Deus. Todos os dias nós precisamos nos voltar a Ele. Louvado seja o Senhor. E aqui quando Ele fala de não sermos enganados, porque muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Isso já acontece hoje. Quantas pessoas proclamam o nome de Jesus, anunciam obras em seu nome, falam sobre grandiosas coisas sendo realizadas. E muitas pessoas, até mesmo multidões, seguem, não porque querem a Jesus, mas porque querem uma bênção, ou porque querem que seus problemas sejam resolvidos, ou porque acham que vão ter uma vida melhor. Nós precisamos estar muito claros de quem está nos chamando. E nós precisamos também estar muito claros com respeito ao Evangelho do Reino. Tudo o que o Jesus prometeu, Ele vai cumprir. E tudo o que Ele nos anunciou, irá se realizar. Que nós possamos crer nessa palavra e estar atentos a tudo o que o Senhor nos tem falado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.